Eu estou gostando muito de fazer tudo fora do ofício judicante. Antes eu ficava de sol a sol nesse escritório que eu estou agora, apenas cuidando das coisas do Supremo. Parava aos domingos, às 12 horas, para ficar um pouco as netas na piscina. Hoje em dia eu tenho tempo para tudo, não me sobra tempo. Quer dizer, a minha ocupação é constante. Alguns imaginaram que eu poderia voltar à advocacia. Estive na advocacia até 1978, quando preenchi o primeiro cargo de juiz. E não farei para degradear-me valendo dos cargos públicos ocupados até aqui com os senhores advogados, numa disputa para mim um tanto quanto desequilibrada. Não vou também buscar a prata pela prata, saindo atrás de situações em que eu possa emitir parecer sobre controvérsia. controvérsia. Não. Agora, evidentemente, se acionado, atuarei. Atuarei porque o meu entusiasmo pelo direito que rege a vida em sociedade é importantíssimo por isso. É muito grande, continua o mesmo. E eu estou bem fisicamente, estou bem mentalmente, e posso produzir realmente algo que seja satisfatório em termos de civilização, em termos de entrega de serviço à sociedade. Agora, estou satisfeitíssimo com a minha situação atual, inclusive econômica financeira, que para mim é muito satisfatória. Obrigado.